Mas o que tá aqui pode ter feito, parte de uma gravação. O que tá aqui é o quê? Não, eu acho. Não, gente, eu acho. Não, não. Ah, o cenário. Ah! É sobre sonhos, brigas, amores e tretas. E, meus amores, voltamos com mais um Queijo com Goiabada. E hoje, mais doce do que nunca, não é? Olha só como tá o nosso programa. Eu sou a Ana Zimmermann e ao meu lado, meu parceiro de sempre, Nicolás Toro. Salve, galerinha. Olha, especial dia delas crianças, porque hoje a gente tá na vibezera, aqui, semanona da criança. Tudo do bom do melhor e voltamos à nossa infância. A gente vai fazer um flashback aqui da época que a gente era mini queridinhos aqui, a gente embarcava no carrossel, né, Aninha? Exatamente. Agora nós somos big queridos, ok? Big... Yo, ha. Yo, ha. Que isso? Os tio tão velho. Big querido. Não. Que isso? Não, não. Que isso? Também não precisa ser, né? Força, força. Estamos, estamos jovens, gente, mas somos big queridos e nós temos uma mini querida com a gente hoje, foi a escolhida, muito pedida e veio nesse dia especial, que é o Dia das Crianças, essa linda, bela Lelafi. Maravilhosa. Oi, gente, tudo bem com todo mundo aí de casa? Quero ver todo mundo assistindo o podcast. Eita, tá preparada pras perguntas polêmicas? A gente vai arrancar tudo de você aqui, spoiler. É verdade. É verdade. Você foi muito comentada aqui já em podcasts. Eu vi, né? A gente conta comendo que você é a pimentinha do grupo. Eu sou. Você é? A tia do figurino, né? A tia Patrícia, principalmente. Beijão, tia Patrícia. Ela sempre me chama de pimentinha e agora eu comecei... Agora não, né? Faz um tempo, comecei a chamar ela de pimentona e é, vai. Aí hoje eu perguntei pra tia do figurino, onde que tá a tia Pimentinha? Aí ela, que tia Pimentinha? Aí eu, a tia Patrícia. Ela, ninguém sabe. Só você que chama. É, só chama. Vocês dois. Mas a gente tava conversando aqui, você falou que você não gosta de descansar. Aqui. Ela teve um dia de gravação corrido. Puxa, ela já gravou um monte de cena hoje. Ela estuda, gravou um monte de cena, tá aqui no nosso podcast. Falou que vai chegar em casa e vai jogar vôlei. Você acredita? Ela não para. Ela é a menina dos esportes, a gente vai estar vendo. Eu sou, gente. Adoro jogar vôlei. Gosto muito de futebol e de, como que é o nome? Pique Bandeira. Pique Bandeira? Você é bom no Pique Bandeira? Sou. É um negócio que eu nunca fui bom. Pique Bandeira. Eu, eu não sou bom isso. Eu me perdi, eu capotava, eu pegava e saia. Eu tô chegando inteiro lá, cara. E eu já ganhei atestado pra ficar um mês sem fazer educação física. Porque toda educação física que tinha, eu quebrava um mês. Tem isso de atestado? Por exemplo, como eu me quebrava todo final de semana. Da época da tia, tinha atestado. Não, é porque eu me quebrava sempre. Mas como que você descobriu essa sua paixão pelo esporte? Você só começou fazendo ou sua família é envolvida nos esportes? No caso, não. Meu irmão gosta muito de futebol. Mas assim, eu gosto muito de jogar na escola. Toda sexta-feira a gente tem futebol das meninas. Hoje a gente teve, foi 1x0 pra gente. No final do jogo, faltando, acho que segundos pra acabar o jogo. Você que fez o gol? Aqueles os 45 do segundo tempo. Não. Mas você participou do gol? Mas participou do gol. Assistência real? Eu sou aquela pessoa que depende do dia, sabe? Hoje, por exemplo, fiquei mais perto do meu gol. Eu sou aquela lá que tá, o jogo inteiro tá todo mundo, quando é a parte mais importante do jogo, eu vou lá e pum na bola. Você é aquela que fica na banheira ali, só esperando a bola, só ali tendo a tranquilidade. Porque depois falam que eu pego muita bola e melhor. Mas e no vôlei, você é boa? No vôlei eu sou, assim, eu, particularmente, me acho boa, não sei os outros, né? As suas amigas gostam de jogar contigo? Gostam. E como que é a sua relação com a galera do elenco? Já que você gosta tanto de esportes, e a novela traz muito esse assunto de esportes, eu aposto que você amou. Como que é essa questão com a galera do elenco? Vocês jogam, tem esse tempo? O que vocês gostam de fazer no tempo livre? Tem festa do pijama? Porque eu fiquei sabendo que tem festa do pijama. Tem uma festa do pijama, é verdade, é. Ó, assim, a gente, como a maior parte das vezes eu tô gravando muito mais, a gente não tem muito intervalo. Mas quando a gente tem, a gente gosta de jogar, de conversar. E quando tem, agora sumiu, tinha uma bolinha, uma bolinha de, como chama? De algodão? De algodão, a gente faz um monte de bolinha de fita, e fica jogando por aí. Ah, isso aqui a gente fazia também, lembra? A gente faz um monte daquelas bolinhas de fita, vai no corredor e fica jogando, aí todo mundo fala pra gente parar. Eu era uma menina que era bem comportada. Não é que a gente fazia, a gente fazia na época do carroça, a gente fazia também umas bolinhas de fita, e aí rolando, até fazia aquelas... Aí os meninos, eu gosto de ficar jogando, a gente joga queimada, aí vai trocando, vai eu... Com a bola de fita? Com a bola de fita. Mas não machuca, não? Não, assim, entende. Mas eu, às vezes sou eu, Miguel, Ariane, Samuca, a gente vai trocando, mas às vezes eles podem preparar, porque a gente soa muito. E dessa época, quem que causa mais? É a senhorita, ou tem alguém que também é da Trupe das Pimentas ali também, tem a Pimentona, Pimentinha, tem o Pimen... Você é a mais atentada. O Miguel, a gente chama o Miguel de o mais espertinho do grupo, porque o Miguel tá sempre lá. Gente, foca, atenção. Pera, qual dos Miguéis? Ah, é, tem uns quatro Miguéis aí. É o... Tem Miguel Schmidt, Miguel Anja, mesmo? Miguel Soares. O Soares. Ele é aquele lá que tá sempre, sabe, quando a gente tem alguma dúvida de texto, nem precisa perguntar pra ninguém, pergunta pra ele. Ele sabe. Já falaram isso do Miguelzinho aqui, que ele decora de todo mundo, né? Sim, ele decora a fala de todo mundo. Ontem, ontem, hoje, e tô perdido. Não, ontem, falaram que ele sabia, tava até sabendo a nossa fala. Quando a gente esquece, eu fico assim, ó. Aí o Murilo, né, às vezes, depende de quem tá lá, vai falar, faz isso aqui, o Miguel, a fala e tal. Aí eu, decora a minha fala? Pera, que ponto eletrônico se tem Miguel no elenco, né? Você chega no meuzinho, como é que é a minha fala? Exato, o Murilo é o assistente de direção, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Beijo, Murilo, inclusive. O assistente de direção não é o novo personagem, que a galera já tá aqui, ó. Quem é Murilo? Quem é Murilo? Já é o novo personagem. Agora eu quero saber, como a senhora é essa pimentinha, eu quero saber como é que é a relação com a Liz, né? Porque vocês não devem meter, foi o que eu já queria mesmo. Porque a Liz é uma pica de pimenta, a Liz é a rolezeira. Ela é a chefe do grupo dos adultos. Como é que é o nome? Do rolezeiro dos oito mais, não, rolezeiro não, pedalzeiro dos oito mais. A Liz e o Ciro, as crianças do elenco, meu, não tem como. A Liz gosta de dançar, esses crianças até me chamam, bora dançar? Aí eu, não sei o que, e eu nomei da praça de alimentação. Aí eu, bora, ué, a gente criou uma dança, foi dançar Menina Sapeca, a gente foi dançar umas outras aí, que eu nem sei o nome. E é isso, ela gosta muito de edificar. A cancinha do teco-teco ali que você faz, paradinha. Você tem mais uma relação, você acha, tipo, de mãezona com ela ou de irmã mais velha? Irmã mais velha. Gente, na novela, na novela, a Liz é aquela pessoa, né, sabe, que nem eu, então, me identifica. Que nem você, não para quieta, tá sentado ali, ó, causando, rolizando. Falando de novela, e como a senhora não é só uma pimenta, a senhora, né, a mini-senhora. A senhora de dentro. É, a mini-senhora, né, que é uma mini-senhora, uma mini-querida, uma mini-senhora. É, tem um talento surreal que a gente adora ver, a gente não podia deixar esse momento passar. Claro que não. E assistir aqui na nossa linda tal do Queijo com Goiabada pra você comentar. Pra gente e pra galera de casa relembrar essa coisinha linda chamada Ellen. Ai. Inclusive perdeu o medo recente do Bicho Papão, quer ver? Se liga só, só tá em produção. Você não vai sair daí? Eu não. Ah, sim, você não me ajuda. Ainda bem. Ah. Por que é que você tá com os olhinhos fechados? Eu não quero olhar pra você. Ei. Você sabe que de perto eu não sou tão senhoritinho. Eu tô até muito bonitinho. Ah. Eu duvido muito. Olha pra mim, olha. Ela tá com medo. Eu também estaria. Se ela não encarar os seus medos de frente, ela não vai conseguir agir. Ellen, você precisa encarar o Bicho Papão de frente. Isso. Eu não quero. É o único jeito que você tem pra poder se salvar. Os seus amigos têm razão. O que me atrai nas crianças é o medo. Eu não quero. Ai, Ellen. Vai. Você consegue, Ellen. Eu sei que consegue. Isso. Olha pra mim. Essa eu sou bonitinho. Ei. Ellen. Calma. Sou eu, Leon. Me escuta. Você precisa abrir seus olhos. Eu tenho medo. Eu sei. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas você é muito mais forte do que você imagina. Mas o Bicho Papão é maior que eu. Sim. Mas só da sua cabeça. Ellen, você é real. Ele não. Eu sou real. E ele não. Isso. Mais uma vez. Eu sou real. E ele não. De novo, Ellen. De novo. Eu sou real. Você não é real. Eu não quero você mais me assustando. A gente pode fazer diferente. Eu não quero você atrapalhando o meu sono. Vamos negociar. Eu apareço uma vez por semana. Eu não quero você aqui. Tá bom. Foi. Ah. Que bonitinho. Eu não tinha visto essa cena. Não era pronta. Ei, Ellen. Você conseguiu. Você foi a mais corajosa. Você tinha que ver a cara dele. Ele tava morrendo de medo de você. Um viva pra nossa heroína. Bonitinho. Dá vontade de morder todo mundo nessa trupe da turma do game. Que coisa linda. E aliás, o mundo da imaginação. Tá fazendo tanto sucesso. Eu queria entrar. Não é legal? Eu queria. Posso falar uma coisa? A gente já falou que queria entrar na vida real. Juro. No mundo da imaginação? É. Mas como seria, tipo, o seu mundo da imaginação? Ah, sim. Eu juro. Teria o bicho papão? Teria o leão? Não. Acho que o bicho papão na vida real, assim, não. Porque isso é mais o medo da Ellen, da personagem. E o seu medo, é? E você tem medo do quê? Conta por exemplo. De barata. Barata? Barata. Seria uma baratona. Teria um baratão papão. Não. Bela. Não sei se é o Raul. Mas eu mudei. Agora é uma aul de barata. É diferente. Não é uma aul... A gente tava... A aul de barata. Sei lá. O que é isso, gente? O que é isso? É o meu mundo da imaginação. O aul de barata, né? É a atividade. Esse tudo é possível. Tem big imaginações. Mas você tem, tipo, medo ou é nojo da barata? Ah, eu acho que eu tenho medo dela pular na minha cara. Tem um problema na barata que não dá pra falar. Eu sou real ela não. Porque ela tá na frente mesmo, né? Não tem como eu sorrir, né? É real. Será que a barata tem ouvido? Agora eu vou bancar o médico. Você bancou nos programas atrás. Eu não sei exatamente o nome disso aqui, mas ela tem uma parada, eu não sei se é nas antenas, que através da vibração ela sente a... É como se fosse a audição dela. Através da vibração da... Como você sabe? Ah, eu estudo baratas há muitos anos, assim. É tipo a cobra com a linguagem. Entendi. E como que é gravar as cenas no mundo imaginário? Porque até então era só o Miguelzinho, só o Ianzinho que vi. E agora tá a trupa inteira lá, todo mundo conversou a vida. É muito legal. O problema... Que não é um problema, assim, mas demora. Demora bastante pra gravar, porque tem muito take. Porque como é um negócio, sabe? Mas é no chroma key? É tudo chroma key? É. Depende. Essa cena, por exemplo, foi... Tinha... Tudo que tá aí, tinha de verdade. Ah, tá entendendo. É... Só quando é coisa de... Por exemplo, o... O falso, né? O bicho papão desaparecendo. Isso, né? Não tinha. É um efeito. Droga, achei que era real, meu. Caramba. É brincadeirinha. É acontecendo, gente. Bom... Ela olhou pra cara e disse, meu... Tá louco? Tá doido. Tá pichurucu? Tá pichurucu? Tá pichurucu? Tá pirulhando? Ai, meu Deus. Tá maluco, né? É, é assim que é. Eu vivi com o Nicolas, sabe? Ele é essa pessoa. É o tio do Pavela, espiando o carro ruim e tal. Mas você tá gostando de fazer parte do mundo da imaginação? Porque desde o começo da novela era só uma pessoa. Agora vai ter... Daqui pra frente na novela, o que vai acontecer nesse MDI aí? Muito bom, né? Muito bom, né? Isso aí a gente coloca um temperinho especial, o granulado, só spoiler, sai? É, você conta até o final da novela. E aí por isso que eu já tô perguntando, já tô dando aquela antecipada e tal. O que vai acontecer no mundo da imaginação? Bicho papão sumiu, vai vir um outro bicho sei lá da onde? Sei lá, uma loeira do banheiro, não sei. Olha, não, mas... Não é spoiler, mas o que tá aqui pode ter feito, parte de uma gravação. O que tá aqui é o quê? Não, eu acho, não, gente, eu acho. Não, não. Ah, o cenário. Ah! Temos pirulitos no... Não sei. Um sorvete, um sorvete. E muita bola, vai ter piscina de bolinha também? O quê? Você vê que o nosso... É que aqui só passou uma parte, mas tem uma parte que a gente tá se escondendo de alguma coisa, não lembro o que que é. Acho que é do bicho papão, que é na, tipo, na piscina de bolinha, parece essa. Acho que não é. A gente meio que se apoderou aqui do estúdio da... Queijo com goiabada, Romeu e Julieta. Aqui tá tudo interligado. A gente tá tudo interligado aqui. Hoje, eu gravei NDI. Você gravou? Sério? Você pode contar pra gente alguma fofoca? Não. Vai contar pra gente. Neném, assim, mais ou menos, quem que tava na cena, tava todo mundo também, ou foi só você? Ó. Não, não vou contar. Já contei. Não, já deu spoiler. Não, né? Já deu spoiler. Não, não foi spoiler. Ah, você tá segurando bem. Ó, ó. Pensa. Isso daqui é o quê? É um... Doce. Doce. Ou seja... Vai ter doce. Acho que vai ter doce, né? Numa cena... E, gente, foi uma das cenas que eu gostei mais de gravar. Sério? Hoje, por exemplo, na gravação mesmo, a gente tava falando qual foi a cena preferida de vocês do mundo da imaginação. Então, a minha foi a do Bicho Papão. Sério? Você gostou de gravar ela? Foi a menina favorita do mundo da imaginação, porque, né? Da vida, da vida, da vida. Mas por quê? Porque a personagem, ela tem uma reviravoltaria de força, ela se encobbera ali. É, e isso eu acho que... Que incentivam as crianças, sabe? Que tem medo do Bicho Papão. Acho que isso vai dar um... Sabe? Diminuir um pouco. Foi muito legal. Trabalhar com todo mundo. Essa cena foi muito legal. E é muito... Pode falar. Não, obrigada. Eu ia perguntar se isso te ajudou. E você conseguiu falar? Olha, é o Cavaleiro, o Tato. Vou falar, vou falar. Não, é que eu ia falar que você falou que ajuda as crianças e você se tornou uma grande inspiração com o sucesso da novela. Como que tá sendo na escola? Porque você falou que mudou. Você usava de tarde, passou pra amanhã. É. Eu comecei... Vou contar de novo. Que eu contei pra vocês e eu voltei pra eles, né? Eu comecei na... De tarde. Eu sempre fui, tipo, durante toda a minha vida, sempre fui de tarde. Ou seja, mudei pra amanhã por conta do negócio da novela e tal. Sabe o que eu fiquei mais triste que eu mudei? Eu não consegui me despedir de ninguém. Mesmo eu vendo... Sim. No último dia de aula, né? Que era sexta-feira. Não, sexta-feira. Sei lá. Não, é que agora trocou. Mas sexta-feira é sempre aula de música. E a gente saía... Só que na hora eu saí, eu não consegui dar tchau pra ninguém. Porque já tava todo mundo descendo. Porque eu tinha ido no banheiro. Na hora que eu saí do banheiro, eu falei... Ah, vou dar tchau pra todo mundo. Todo mundo descendo. Eu fiquei... Sozinho ele falou... E aí, gente? Cadê o povo? Que isso, gente? Não consegui dar tchau pra ninguém. Mas você não consegue, tipo, hoje, sei lá, marcar um rolê com todo mundo ali? Isso pra matar a saudade? Falou? Agora um tchau oficial. Depois de muito tempo. Ah, consegui. Eu consigo, né? Mas sem colocar pra frente. Nunca pensei, mas... Mas já se adaptou a galera da manhã? A galera já se adaptou a você também? Eu já tinha sido da sala deles à tarde. Ah, entendi. A maioria de lá. Mas na escola houve alguma mudança por causa da novela? Das pessoas olharem ou todo mundo já tá acostumado com você? Ah, tem um menino. Ele é muito engraçado. Ele toda fala... Quando eu vou lá, bato na porta pra pedir papel, qualquer coisa. Ele... A menina Ellen aí, ó. A menina Ellen. A menina Ellen. E aí ela até já pediu pra eu gravar um vídeo pras filhinhas dela. Então ela falou, muito bem. Que elas falaram que as filhinhas dela acompanham a novela. E tem um moço que trabalha aqui no SBT que já trabalhou lá na minha escola. Que legal. É o Sid Clay. É Sid Clay o nome dele. Ele já foi inspetor da minha escola. Acho que eu inspetor. Imagina a coincidência. Você inspetou na escola agora os dois juntos aqui no SBT. Foi um tempo que meu outro inspetor, o Thiago... Ele me perguntou... Ah, agora que você tá trabalhando lá no SBT... Você ficou sabendo... Você conhece esse moço? Me mostrou uma foto e eu falei... Não. E eu conhecia, mas não lembrava quem era. Aí depois eu analisei bem e falei... Ligou os pontos ali e falou... Aí eu falei... Conheço. Aí depois eu fui lá uma outra vez. Falei pra ele aí agora toda vez que o Sid Clay, né... Fala... Ele trabalhando na luz agora. Ele tá sempre na nossa gravação. Não sempre, né... A gravação está em outra frente. Ele fala... Pra eu falar... Ah, Thiago, vai trabalhar. Vai, Thiago. Aí eu falo... Thiago, ah, manda ele trabalhar. É uma brincadeira, gente. Que legal. Você gosta de brincadeiras, né? Gosta. Gosta. Adoro. Você ia fazer... Qual pergunta? Não, eu até esqueci o que era mesmo. Ah, não. Eu lembrei de outra aqui que eu tava... Que você perguntou da galera da escola. Você ia falar alguma coisa do Bicho Papão? Do Bicho Papão. A gente vai jogar, tá? Depois a gente vai ter um joguinho. Mas a gente tá falando aqui. Vai logo. Você achou que era dia das crianças e não ia ter jogo, menina. Pode vir aqui toda semana? Toda semana. Tá convidadíssima. Não tô brincando, cara. Tá convidadíssima. Vem resenhar com a gente. Resenhar? A pergunta... Ah, entendi. Desenhar depois de resenhar. Não, desenhar também. A gente pega uns papéis aqui. Saiu uma trilha de gente mais velha. Galera da minha idade fala resenha. Isso aqui é um podcast. Isso aqui não é um podcast, cara. Você não fala mais resenha? Isso aqui é... É big e queridos, big e queridos. Peraí, galera que tá acompanhando a gente agora. Não se fala mais resenha, só pra me enturmar aqui. Não, é que fala. Ah, mas é que eu não tô acostumada muito bem com essa palavra. Como que você falaria? Pessoal de 10 anos, assim, 12, fala como assim? Vem cá pra gente. Não, eles falam. Vem cá brincar? Vamos encontrar. Não, você falou vamos encontrar uma resenha. Não, é uma resenha. Entendi. Eu já vi os adultos falando isso. É, me senti levemente velho agora. Não, não, não. Eu vou chorar ainda. Não. Brincadeira. Brincadeiras à parte, a pergunta que eu falo é o seguinte. Na escola, galera, já se sintomou tal, mas como que é a tua relação com o público? Porque é a tua primeira novela, uma novela em rede nacional, tá tendo uma baita audiência fera, tanto aqui quanto na Amazon Prime. Como é que é você com o público? Você atende todo mundo com os fãs? Responde a galera no Insta? Você é bem ativa, né? Eu, assim, como é um negócio mais trabalho, assim, eu tinha antes uma conta. Brincária? Como é que é? Não, brincadeira. É só uma pequena ideia, desculpa. Eu tinha uma conta antes, aí que é no Instagram, né? Que agora é minha, minha, minha... Sua mãe que cuida também, né? É isso, é isso que eu ia falar. Monitorado, monitorado pelo amor. Era uma conta que era de brincadeira, só que aí depois da novela eu tive que, né? Eu dançava, dança lá, né? Aí agora minha mãe cuida, mas eu agora tenho acesso, porque a maior do tempo eu não tô junto com a minha mãe. E aí fica, porque eu, assim, quero gravar uma história. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui. Cadê minha mãe com o celular? Não dá, entendeu? Mas aí sempre que eu gravo um vídeo, eu mostro pra ela, ou se é um vídeozinho assim, com uma mosquinha, não tem problema. E eu posto mais mensagem, essas coisas todas, minha mãe que vê, tipo, ela me mostra, Bela, tá bom essa mensagem? O que é que eu mude? Te ajuda a responder. É, me ajuda, ela me ajuda, porque também é bastante mensagem que manda, muita mensagem. A galera tá acompanhando, tem um monte de... Tem um monte de... Tem um monte de... Tem um monte de... Bem legal, né? Gente, muito, 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 muito coisa. Tem muita coisa. Coisa ali. Chegamos ao jogo? Chegamos ao jogo, direto as crianças, jogam games, preparada. Preparadíssima. Eita, nossa, tá pesado? Tá pesado, não? Eu achei isso aqui um jogo muito interessante hoje. Quer botar aqui no meio pra gente? Pera aí, velho. Isso aqui, eita, é um jogo de charada. Você já jogou alguma vez na vida, já que você não entende a resenha? Vamos ver se ela conhece. O que é, o que é. Adoro o que é, o que é. Você gosta? Meu vô, ele sempre me faz essas coisas. Eu lembro que eu tava num restaurante, ele perguntou, o que que é deitar, negócio deitado, corre em pé, sei lá, aí eu... Chuva! É tipo essa vibe mesmo. É tipo essa vibe. A gente é meio ruim, a gente é meio ruim. Então a gente vai fazer assim, ó, uma hora o Nick vai tirar, e daí eu e você tentamos adivinhar. Na hora que eu tirar, vocês dois. A gente tenta adivinhar. Vocês dois, tá bom? A gente tá rápido aqui na parada. Eu vou começar porque eu não quero passar. Vamos demorar um pouco, né, gente? Vamos demorar que eu não quero ir embora aqui. Não. Quer mais ajuda aí, pô? Não posso ler, é verdade. Pera aí, vai. O que é, o que é? O objeto que mais pesa no mundo. Ah, posso falar? Já? Pode. Balança. Acertou. Caraca! Elevou! Já tirei. Ela foi muito rápida, não deu nem pra eu pensar. Nossa, e eu sou aqui, processo lento. Vou dar uma embaralhada, vamos lá. Peguei dois aqui. Não, escolhe um aí. Escolhe mais fácil. Já me dá um. O que é, o que é? Quanto mais aumenta, menos se vê. Essa eu quero ver. Essa aqui eu não saberia também, claramente. Quanto mais aumenta, menos se vê. Quanto mais aumenta, menos se vê. Galera de casa, manda aí também o que vocês acham que é. Eita, bebê. É o veículo. Já solta no... Quanto mais aumenta, menos se vê. Ah, sei lá. Quanto mais aumenta, você sente mais. Não, ela tá brincando. Tá brincando, né? Não. Pô, produção, eu posso contar até três e falar? Tipo, eu dou três segundos aqui. Calma. Três segundos, três. Repete a pergunta rapidinho. O que é o que é, quanto mais aumenta, menos se vê. Três. Fala sempre. Dois. Ninguém? Fala. Não. Não, chuta, chuta. Não vai. A escuridão. Nossa, nunca ia. Quanto mais aumenta, menos se vê. Meu, sabe o que eu tava pensando? Que eu sei que não tem nada a ver talher. Do nada, na minha cabeça, talhera. É, na minha também veio o vento. Talhera. Fala assim, vem, fala aí. Do nada, veio o talher. Quanto mais aumenta, menos se vê. Tipo, um talher de tudo. O grau do óculos. O grau do óculos também, faz sentido. Faz sentido. Obrigada, Fê. Eu, o Nick, falando muito longe. É, nosso diretor soltou. O grau do óculos. Vai mais uma, mais uma. Mais uma só aqui. Vai que agora, agora eu quero ver. Agora eu vou. Desculpa, gente. O que é o que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. Quanto mais seca, mais molhada fica. É a... Já sei. De novo. Ah, desculpa. Errei. Oh, caramba. Aí você complica, né? O que é o que é? Quanto mais seca, mais molhada fica. Toalha. Ela é muito... Ah, por que você vai rápida só comigo? Porque você é graça. Ai, que é... Time das garotas, né? É, time das garotas. Não, pensa. Sai da piscina. Não, caiu água no chão. E aí? Peguei uma coisa seca, que a toalha sequei e ficou molhada. Faz todo sentido. Ai, eu tô me sentindo muito. Ela é boa. É que eu tô como o Jaime hoje. O Jaime era mais devagar, entendeu? O Jaime é... Ah, é o Jaime. Eu tô encarnando o personagem aqui, entendeu? A Marcelina só chorava. Então eu vou chorar aqui. Você era a Marcelina? Sim. É que pra algumas pessoas ela era meio que a Maria Joaquina, assim, né? Depende da... Obrigada. Nem quando vejo eu tenho... Oxi. É, eu virei uma big querida agora. Não, às vezes eu imagino que você é, mas às vezes eu imagino que é outra que eu estou sendo. Ó, eu quero ver se ela vai ganhar de você agora de novo. Ah, você tá lendo aqui, não pode. Eu não tô lendo, não. O que é o quê? O que está sempre na nossa frente, mas não pode ser visto. Hum, na sua... Não, não. Faria sentido também. Mas é o que tá na frente. O que tá na nossa frente e não pode ser visto. Ah, isso... Não. É o vento. Ela faltou no vento. Ele tá... Ó, 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 o vento. Alguma vai ter que ter vento aqui dentro. Tá, que não dá pra ver o que tá na nossa frente. Galera de casa, o que que tá na nossa frente e não pode ser visto? E galera? E agora? Um vidro. Não, vidro você vê, né? Você vê o vidro. É transparente, mas você vê que... Isso aqui é plástico, né? É... Ai, eu tô falando qualquer coisa que vem da minha cabeça. Vamos lá. Vou... Contagem regressiva. Três, dois... Nosso nariz? Tá na nossa... Ah, não. É, se der uma coisadinha assim, dá pra ver assim. Dá, dá, dá... É. A minha frente. Posso falar, posso falar? Tá lá. O futuro. Ah, não. É porque essa é uma pergunta difícil. Nossa, eu tô pegando essa coisa difícil. E eu pego a coisa fácil e ela vai mais rápido que eu também. Então, é. Que coisa estranha. Mas agora vai vir a mudança. Quero saber aí de casa quem tá acertando. Agora o Jaimão vai aí, que você vai ver, Belinha. Vai, vamos lá, hein? Ó, agora eu tô... O que é o que é? É nosso, mas quem mais usa são os outros. É nosso, mas quem mais usa são os outros? Mano, eu não ia acertar essa. É nosso, mas quem mais usa são os outros. Vixi, calma. Nossa. Essa é difícil. É nosso, mas quem mais usa são os outros? Como assim? Como assim, gente? Sei lá, o amor? Abraço? Não. Não? Mas tá no caminho? Não. Não tem nada disso? Não, tá desculpa aí. Tá todo novo, gente. Não, pera aí. Também não precisa ser. Por que, gente? É isso? Pode contar 3, 2, 1. Calma, calma. Pô, que isso? Ah, dá uma diquinha, vai. Espera, o que é nosso, mas quem... É um objeto? É nosso, mas quem mais usa são os outros. Essa é minha dica. Nossa, que dica. Que dica? A melhor dica do mundo. Eu acho que é um objeto. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Vai dar boa. Não, ó. É nosso, mas quem mais usa são os outros. O que é nosso, mas as outras pessoas usam mais? Você falou a mesma coisa que outras palavras. Eu sou assim. Ela é boa pra dar dica, né? É, não sei. 3, 2, 1. O nome. Ah, faz sentido. Gente, eu achei que era um objeto. Eu também, eu tava caindo por um negócio de amor, afeto. É, eu também. É meu, mas que a palavra... São os outros aqui, eu tô dando um abraço nela, entendeu? Mas aí você usa o seu afeto, eu recebo o seu afeto. Faz sentido. Ó, humilhou, hein? Estou sendo humilhado pelas mulheres nesse programa. Última. Quero ver agora, hein? Eu acho que ela vai acertar, viu? Não queria te falar nada, não. Vou fazer um pouco, será? Não queria te falar nada, não. Não, tem que confiar em mim. Eu não confio. Gente, esse brigadeiro aqui... Tá maravilhoso, pode comer. Olha o tamanho. Ó, enquanto você pensa... Enquanto você come, eu vou... Pra já ir processando aqui pra treinar. O que é o que é? Uma minhoca com sono. Ha, isso é boa. Uma minhoca com sono. Isso aqui é legal. O que que é o que é? Uma minhoca com sono. Uma minhoca, ué. Com sono. Galera que tá vendo, ouvindo, vocês sabem? Uma larva. Uma minhoca com sono e uma... Com sono, tá no casulo, será? No casulo, minhoca tem casulo? Não, mas... Não, é borboleta. Com soninho, caminha. Eu penso nisso. Vamos lá, resposta. Dorei uma, dorei duas. Nada? Chuta, você quer falar alguma coisa. Vai, tô sentindo, Belinha. Força, guerreira. Não, eu ia falar maçã. Maçã? Uma minhoca com sono. Maçã? Não, ó. Não, eu não entendi. Não entendi. Uma minhoca com sono. Uma dor minhoca. Nossa... Esse aqui é o tipo de piada que eu soco, entendeu? Por isso que eu gostei. Eu não queria pensar num negócio desse. Por isso que eu gostei. Gente... Ih, pode derrubar. Você quer um outro? Não precisa, não. Ai, meu Deus. Ih, agora tem um brigadeiro rolando. Bom, enquanto eu passei por esse momento aqui, bem estranho, nós vamos agora para o momento mais legal. O mais esperado do queijo com goiabada. Pergunta dos fãs. E adora. Que é o momento onde você que está acompanhando a gente participe. Então já fica a dica, sempre que a gente fala aqui toda semana, para irem lá no A Infância de Romeu e Julieta no Instagram, perfil verificado, fácil de achar, tudo tranquilo. Toda semana a nossa produção solta o próximo convidado ou convidada. E aí vocês podem mandar suas perguntinhas lá, suas curiosidades, saber das polêmicas, saber dos barracos, se tem treta no elenco ou não. Dos barracos. Dos barracos, você viu? Adorei. Então, vamos começar? Está preparada? Bora. Let's go. Primeiro é da Malu Underline 08. Sua brincadeira favorita? Brincadeira. Deixa eu pensar. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Minha brincadeira favorita. Deixa eu pensar. É o Pique Bandeira que você é boa? Não, é o... Acho que Pique Bandeira e Vôlei. Os dois. E futebol. Os três, pode ser? Os três. Top. Melhor de três. Próxima. Da Micaele. Você se sente incomodada de ser chipada com o Miguel Soares? Um beijo, te amo. Beijo, Micaele. É, Micaele. É, Micaele. Assim, eu não me sinto incomodada porque isso é pessoal. É de alguém que gosta e que acha que é bonitinho, fofinho e tal. Ó, mas eu vou dar um spoiler aqui. E aí, alerta, alerta. Vai ter esse casal na novela. Vai ter... Vão ter migalhinhas de Elan. Elan? Eu tava pensando se ia ser I... 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 Ianen? Ianen. Ianen. Ianen com Ianen. É aquele... parece um país. Ianen. Ianen. Não, tem o I... Ianen, que é o país? Ianen, não é? Então, Ianen. 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 Como é que você falou que é o chip? Elan. 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 Vai ter Elan? A gente... Vai, a gente colocou um... O nome de uma centopeia de Elan. Mentira, você tem uma centopeia de estimação? Não. É porque... Tava assim. A gente, quando vai gravar, tem como sair pela porta normal, né? E tem por trás. E aí, tinha uma parede com uma... Uma... Uma minhoquinha... Uma minhoquinha, não. Ela é tipo uma centopeia. Uma centopeia. Aí a gente... E ela tava no casulo. Ia virar borboleta, eu acho. A gente falou... Por que não dar o nome de Elan? Aí ela morreu. Ou ela desapareceu, sei lá. Mas as migalhas não vão morrer, mãe. Vai existir na novela o Elan. Vai. Será que no final vai ser mais que migalhas? Será que vai rolar um romance? Mas bom. Descubra nas cenas nos próximos capítulos de A Infância de Romeu e Julita. A próxima pergunta é... Qual é o app que você mais usa no seu celular? Manda beijos. Trio de milhões. Ah, que lindo. Beijo. É... Deixa eu ver a pergunta. Qual app que eu mais uso? Você tem muito joguinho no celular? Eu tinha... Gente, eu juro pra vocês. Eu tinha umas quatro páginas só de jogo. Só de jogo. Mas agora... Meu celular tá com... Com... A memória ruim, sabe? E a... É memória que fala. Aí eu tive que desinstalar um monte. Agora eu tô com uns três. E que que a galera joga hoje em dia, assim? Porque na nossa época tinha muito o Hay Day. Você lembra da Fazendinha? Que tem outro coisa, inclusive. Ah, eu já tive. Tempo Run. Aquele que você ficava... Eu não entendi o jogo. Eu ficava assim, clicando o negócio. O bichinho não coisava. Não... É que você colher o ovo é ótimo. Você tem que pegar o ovo da galinha. Dá pra pegar bacon. Dá pra fazer umas paradas. Tinha... Tinha um negócio pra... O Hay Day. Eu ia jogar pra Fazendinha. Eu ia jogar pra Fazendinha. Ah, tá. Hay Day. Tem... É um dia. Tem um que tem que ficar construindo as coisas. Eu fico clicando no negócio e não vai. Eu não entendo o que que é pra fazer. O que é de construir o que? É Minecraft? Não é? Não. Eu gosto também. Mas não é Minecraft. É um outro que você tem que... Você tem que fazer um negócio. Você tem que ficar consertando os lugares. É tipo... E tem um negócio de fazenda. Bob e o construtor. O que que é isso? Bob e o construtor, Bi. Alguém tire ela do meu lado. Por favor. Ela não tá bem aqui. Ela não tá passando bem. É melhor eu dar pra mago. Eu conheço o Bob. Não é da época dela. O que que é o Bob? O 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 que é o Bob? Caraca, eu me senti muito velha agora. Depois eu sou o tiozão. Gente, você aí. Depois eu sou o tiozão, velho. Você conhece o Bob e o construtor, pelo amor de Deus. Bob? Bob o construtor. Bob o construtor. Podemos, sim. Bob o construtor. Podemos. É queremos, sim. Não era podemos? Algo assim. Bob o construtor. Queremos, sim. Aí entrava o Bob que era tipo um Lego, tá ligado? Ele entrava com um... E ele constrói as coisas. Por isso o Bob o constrói. Ah, eu acho que você não conhecia. Não conheço. É da mesma época. É da mesma fase. Eu sou um pouquinho mais velho, mas é do mesmo... Só que é lá de trás. Passava no Discovery Kids. Não sei nem se passa ainda, né? Não. Não era legal. Um bom desenho. Um bom desenho. Mas então, tipo, o seu aplicativo que você mais passa o tempo, que você mais gosta são jogos, em geral. Não. Eu acho que é... O que vocês estão rindo, gente? Não tem grilo. Entra na fase do Bob aqui. Esqueci. É de elas crianças, eu tô feliz. Eu tô alegre. É doido. É doido. Ah, ele escuta. Vai, vai. Aqui, ó. A sua vozinha tá aqui, ó. Tá doidinho. É felicidade. Ah, é por isso que eu coloco aqui. Então. Bom. É... TikTok, eu acho. Adoro ficar no TikTok. Ai, eu também. E Instagram. Os que eu mais uso, eu acho, agora. São as redes sociais mesmo. É. É legal. E eu tô usando também muito agora Prime Video. Prime Video pra assistir, não? Pra assistir. É a Infância de Homer e Julieta. Tem uma novela ótima. Não sei se você conhece. É a Infância de Homer e Julieta. Conheço. Tem uma novela que é sua cara. Sério? Sua cara. Não, e eu vou falar pra vocês. Puxando esse assunto. Tem muita pessoa que não me reconhece. Sério? Eu vou falar pra vocês. Porque a Ellen usa óculos, usa o cabelinho assim, né? Aí as meninas... Esses dias... Foi muito engraçado. Mas vamos acabar isso daí? Demora um pouquinho. Então vamos pra próxima pergunta aqui do Filmes de Olímpia. Ah, Júlio. Se pudesse escolher alguém do elenco pra dividir o quarto em uma viagem, quem seria? Essa é legal. Essa é boa. Ó, eu vou... Pela parte da pessoa organizada. Não, eu nunca... Fiquei pra saber. Mas... Eu acho... Acho eu... É que... A... Eu e a Arliane. Ou a Vivi Lucas, não sei. A Vivi Lucas... Falando delas, né? E como que é a sua relação com a Vivi e com a Jolie? Suas irmãs ocassam. É muito boa. Gente, eu considero elas como irmã mesmo. De verdade. Que você é a caçulinha ali das três, né? Eu sou. Na vida real você tem uma irmã mais nova? Não, tem um irmão mais velho de 14. Nossa, eu não sei o que ele traz no meu irmão. Desculpa aí. E como é que é ser a irmã caçula? Tanto na vida real quanto na ficção, assim? Ah, é muito legal, gente. Assim... E até facilita no papel mais da personagem mesmo, né? Porque se fosse uma irmã mais velha, eu não saberia. Muito bem. Eu acho, né? Não sei como eu nunca fui uma mais velha. Mas eu gosto muito de ser uma mais nova, né? Gosto muito. Você se dá bem com seu irmão? Assim! Dependendo dos momentos. A maioria dos momentos, não. É mesmo? Ele fala pra eu parar, gente, eu saco dele. Eu toco nele e ele... Isabela, para de encher meu saco. Ah, eu falo da idade. O que eu fiz, meu? Aí ele... Eu fiz, meu irmão. Você existiu. Eu adoro. Eu sou irmão negro. Tem uma mais velha, de 25. Eu sou a caçulinha também. Velha, né? E você tem 24. Não faz essas perguntas, não precisa. Fiz 24 recentemente, acabei de fazer. Ah, mas eu acho que ela perguntou se tem irmão. Ah, se tem irmão? Não, eu sou filhônico, sou filhônico. A idade. Mas é legal isso. Isso é a relação de irmão, te garanto que já já isso muda. E é legal que você tá tendo esse gostinho na novela. Então, você vai ver que conforme a novela vai indo, a sua relação com as meninas vai tudo melhorando. E tem um negócio, a Karen, ela não gosta muito da ela. Ela gosta, né? Claro, irmã gosta. Mas ela não gosta muito e é tipo ela no irmão. Não, mas a Karen é mais grossa, mais fria. Aquela coisa de entre tapas e beijos ali. Ah, relação de irmão. É assim. É tipo assim, eu posso falar o que quiser pro meu irmão, mas ninguém pode falar o que quiser pra ele. É essa a questão, a relação dos irmãos. Mas na vida... Não fala o seu feio. Aí, ninguém pode falar pra ele. Só eu. Então, manda uma declaração pro seu irmão. Usa esse momento pra falar, pra passar todo o seu amor e carinho. Como é que é o nome dele? Luca. Luca. Luca, essa mensagem vai pra você. Ó, Luca. Luquinha, que eu já chamei de Luquinha. Um beijão. Eu gosto muito de ser a sua irmã. Mesmo você não gostando daqueles momentos que eu tô meio brava. Mas é isso, eu te amo. E muito obrigada por ser meu irmão. Até. Merece uma chuva de curtidas aqui agora, né? Eu mereço uma chuva de curtidas. Manda like. Luca, manda um vídeo de volta pra gente. A gente passa a próxima vez que ela vinha aqui. Eu quero vir da próxima vez ou com o triozinho ou com as minhas irmãs. Tá bom? Então, pede pra eles comentarem muito. Porque se eles comentarem muito e curtirem muito, a gente vai trazer vocês. Aí só tem a nossa. Você imagina as três juntas. Que furacão que vai trazer. Meu Deus. A Jolie já é? A Jolie também é faladeira. A Jolie já é resenha também. Jolie adora correr, brincar, dança. A gente fica lá no camarim de Ser Romano. Ela fica lá assim, ó. Bora dançar, vem, vem. A gente fica lá na frente do espelho. A gente fica lá dançando. A Jolie adora cantar. Adorei a dança. E a Vivi, não participa? Ela é assim, não? Como é que é o... Depende. A Vivi é mais do... Quando ela quer, ela gosta mais de ficar com a gente. Mas ela, às vezes, fica mais... Com a galerinha mais velha. Fica com os curxizinhos, né? Fica com... Não? Não? Só soltei. Polêmico, né? Você tá... Hoje a pouco... Eu só mandei. Eu tentei caçar alguma coisa. Ai, gente, já comei. Ah, não é isso. Temos mais uma aqui da Encanto Alelaf. Olha, temos fã-clube. O que seus fã-clubes significam pra ti? Significam que eu gosto muito dos fã-clubes. Principalmente a todos os fã-clubes. Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. Significa que eles estão gostando do meu trabalho. Pra estar fazendo essas coisas, né? I, Jodit, essas coisas. Que estão gostando do meu trabalho. Que tem um carinho muito, muito especial. Tem a... Tem a Dudinha. A Duda. Que ela é do... Que o Tchalelaf, eu acho que é. Principalmente a Dudinha. Um beijão. Ela sempre me manda. Bela, você é minha inspiração de viver. Você me alegra todos os dias que eu tô triste. Ela é muito fofa. Não nenhuma. Que todo mundo é fofa. Mas a Dudinha, gente. Linda. Adoro. Manda um recado pros seus fãs, então. E uma declaraçãozinha pra eles. Todo mundo que é meu fã. Muito obrigada, gente. Por reconhecerem o meu fã. Eu trabalho por todos os edits que eu adoro. Tento ver tudo e tento republicar. Às vezes não consigo. Não consigo, né? Mas... Muito obrigada, gente. Adoro todos. Coisa linda. E pra você, como é que ele dá, assim? Porque você é inspiração pra mulher. Assim como pra Dudinha, né? Tem inspiração pra muita gente, assim. Como é que é pra você saber que você impacta a vida das pessoas através do teu trabalho? Através da novela? Ai, gente. Eu juro. Eu fico muito feliz com isso. Porque... Nunca que eu ia pensar que eu ia estar numa novela. Fazendo sucesso. Sendo... Representando crianças. Mas eu fico super feliz com isso. Ai, que linda! Bonitinha. Vamos para a próxima. Essa aqui é da Gil. Adorei. Qual a sua matéria preferida? É da escola, né? É. É. Minha matéria... Português. Português. Ela fala um português bem bonito. Bem bonito. Obrigada. Eu sou português. É bem certinho. É eloquente. Fala bem. É lo quê? Eloquente. É quem fala... É quem tem o português chique, entendeu? Português. É o que você é. Se alguém falar dessa palavra, você se vê na tradução. Você é eloquente. É. Obrigada. Fala assim, sou eu. Você vai bem em matemática, por exemplo? Não. Ih, peguei no pulo. Ah! Eu sou... É ruim aí, tá dito. É, exatas, às vezes, quem gosta muito de humanas é ruim. Você gosta de matemática? Você tem cara que adora matemática. O quê? Eu não sei se é uma coisa boa isso. É. É? Eu gosto de matemática. Tem cara. É? Você tem cara de que é aquela lá que não gosta. Você gosta de matemática. Ela é boa de biologia. Biologia, você vai bem. Sou top. Biologia e química. Nossa, química. Você nem fiquei direito. Nunca. Você vai chegar lá um dia. Vai chegar, vai chegar. Mas eu tive prova esses dias. Você foi bem? Do que dia? Fui bem. É... Matemática não muito, assim, né? Mas em português, história e geografia, meus amores. Aqui, ó. 10. Vral. 20 de 20. É só estudar. Porque é PT, né? Tem a PT, que é a prova teste. E aí, depois, semana que vem já, daqui duas semanas, a gente já tem a PU. Aí vale 20? Que é prova unificada. Não, aí vale 50. Eita. E a prova de escrever. A PT, que é a prova teste, é prova de assinalar. Ah, sim. É, que eu prefiro, né? Porque a resposta certa, eu tá ali. Você só tem que assustar qualquer coisa. Você vai arrasar o tempo certo. Vai gabaritar tudo. Luane Mirandó... Mirandápolis. Não conhece? Luane Mirandá Lopes. Mirandá Lopes. E ele traz um óculos dele. O que você dá disso aí? Ela tá do lado da TV. É porque assim, só precisa entender, velhinha. Quando a gente fazia um podcast ano passado, era invertido. Ela aceitava aqui e ela é mil, que tudo é. Aí daqui ela não enxergava. Mas agora tá do lado. Não, é que o Luane Mirandó... Luane Mirandó... Luane... É, Luane. A Luane. A Luane tá perguntando. É que tá tudo junto. Lilex ou Litel? Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Né? Sabia. A opinião da irmã mais nova, né? Da caçula. Cunhadinha. A irmã da... A opinião da cunhadinha importa, né? Pô. Ó, assim. Eu gosto muito de Litel. Acho super fofo. Porque a Liv é aquela lá que às vezes tá brava. E o Tel, sabe? Sempre é consolando ela. São super fofinhos. Mas... Prefiro o Lilex. Não sei. Lilex é mais... Mais resenha. É. Mais resenha. Pegou? Agora eu peguei. Ah, ela pegou. Agora eu peguei. Eu acho que o Lilex, gente, é tão fofo. Já que a gente tá escolhendo lados... La pregunta más importante del que... Olha, ele habla. Habla, habla mucho. Eu já hablo, tipo... Tu hablas también? Sim, yo ya hablo. Que pasa, chica. Eu não hablo nada em espanhol. Eu só coloco um... Você tá hablando aí, ó. E dito. Aqui. Isso é... Tu hablas um poquito. O portuñol. Tudo bem. Mas aí o ladito que a gente vai escolher agora é... Lado Vila ou Lado Torre e você? Eu, Bela. Isso, Bela. Eu sou Lado Vila. Lado Vila. Eu juro pra vocês que eu sou Lado Vila. É porque você gosta de esporte, né? Você gosta dessa coisa que vamos... Vamos na natureza. Os meus amigos... Tem alguém... Tem alguém... Tem um pessoal do condomínio que assiste. A Júlia, a Manu, principalmente. Um beijão. Mas você é de condomínio. Pra todo mundo. Como é que você é Lado Vila? É. Assim. É que o Lado Vila, ele é mais brincadeira. Mais sair na rua. Uma coisa mais, sabe? Ah, ele... Você gosta de comida mais natural. Essa coisa. É... Comida. Entendi. Comida? É, porque Lado Vila é uma coisa mais industrializada. Tô aprendendo isso em ciências. É? Então você é mais natureba. Tudo bem. Eu aceito você Lado Vila. Lado natureba. Agora, você é Lado... Não, essa aqui é... Eu ia falar Turma do meu Pedalzeira, mas é meio óbvio. Mas você, Belinha, seria de qual? Seria do Pedalzeira. Pedalzeira? Ah, peguei no pulo. Gente, eu sou... Vou... Escrever aqui. Eu sou uma pessoa que... Eu sou tipo, ultrapassa. Acho que eu me daria muito bem no papel de ultrapassa. Sério? Você ia sair ultrapassinha. Só que ela é uma pessoa dura. Quando eu quero, tá? Não sempre. Mandona. Que eu acho que eu lideraria. Acho que eu sei o que falar. Lideraria. Um grupo muito bem. Eu acho que eu seria uma ultrapassa da vida. Ah. Nossa, arrasou. Ela seria uma boa liderança? Ela seria uma boa liderança? Vocês não acham, não? Mas, é como eu... Eu iria falando, né? É... Eu sou lá do Vila, mas meus amigos já me perguntaram isso e falaram... Não. Você é lá do Torre? Como assim? Você gosta mais daquela coisa chique? Aí eu... Gente, calma aí, né? Não sou assim. Também é assim, não. Sou patricinha, mas não tanto. Pera aí. Calma, né? Pera aí, né? Gente. E... É... É... E é isso. Esse é mais lá do... É isso. Eu ia falar que tem... A Manu assiste no meu condomínio. A Júlia. E o Matheus. Gente, o Matheus, ele é fã. São os teus mais amigos lá do... Sabe os resumos que fazem no YouTube? Que fazem aqueles resuminhos e tal? Ele fica passando e assistindo. Principalmente, Matheus. Muito obrigada por assistir a novela. Um beijão pra você. Coisa mais fofa. Tem mais uma pergunta? Tem mais pergunta? Tem mais uma aqui da... Bren... Bren... Ah, do Breno. Breno. Breno da... Você teve vergonha de gravar as primeiras cenas? Faz muito tempo que a gente começou. Acho que fez agora um ano que a gente tá gravando. Eu não lembro muito bem, mas eu me conhecendo... Não. Não, não se me pegou. Super extrovertida, já chegou já resenhando com todo mundo. Já cheguei, assim. No primeiro eu já fiquei mais quieta, né? Pra saber como que é aqui, se é num lugar mais sério. Não pode ficar falando, né? Falando. Mas aí depois foi tudo, ó... Brincadeira. E é isso. Mas na segunda semana já brotou a pimentinha. Já brotou a pimentinha. O furacão dos estúdios do SBT. Mas foi... Não digo há pouco tempo, mas foi... Esse tempo aí. Acho que há dois meses atrás me apelidaram com pimentinha. Com pimentinha. Que linda. Exato. Mas tanto... Bom, a gente amou ter a pimentinha aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Você é linda. A gente quer ter você de volta aqui. Porque você é sensacional. Vamos te trazer nas fases de duplas. Ou trios, né? Ou trios, dependendo. Depende que a galera comentar. E muito obrigada, linda, por ter participado. Você é muito talentosa. Obrigada a você, gente. Parabéns por tudo. Você tá arrasando muito. Que seria um podcast. Só eu aqui falando só. Mas apesar de poder, né? Porque já bota o microfone na frente dela. Vai que vai. Poderinha. Mas fica meio... Sem ritmo, sabe? Crazy, linda. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito, muito sucesso na tua carreira inteira. Obrigada. Tá só começando. Tem 10 aninhos de idade. Uma experiência de milhões já. Mas muito sucesso pra você, viu? Obrigada. E pra vocês aí de casa, nosso muito obrigado por acompanharem sempre a gente. Um feliz dia das crianças pra vocês. Lembrando que semana que vem, no mesmo Bate Canal, na mesma Bate Mistura lá no canal do TVzinho, estaremos aqui com o nosso queixo com goiabada tão amado. Entrevistando esse elenco que a gente ama de paixão, né, Aninha? Exatamente. Tô ansiosa pros nossos próximos convidados e vocês não podem perder. Um grande beijo e até... Beijo, gente. Feliz dia das crianças. Sobre sonhos, brigas, amores e tretas.